e fala aí pessoal beleza aí ó titãzinha 150 vazando muito óleo aqui na parte de baixo do motor mostrar para vocês o que que tá acontecendo com essa moto tá muito sujo galera mas como eu já tinha visto onde era o vazamento então vou tá apenas trocando esta peça aqui ó preta que ela é o sensor do neutro essa pecinha aí ó então o que vocês vão fazer aqui tava vazando muito no caso de vocês aí limpa aqui essa área é vira moto né o lado esquerdo dela para poder ver aonde que vai minar esse óleo no caso é essa tava minando aqui pelo menos então a gente pode ter certeza que é o sensor que no neutro beleza